Então galera, e aí? Vamos desmontar ele para ver como é que é dentro, né? Para ver onde que a gente vai botar os componentes dos controles, né? Do Arduino, onde que a gente vai conseguir controlar ele. Então eu vou desmontar ele aqui para vocês verem como é que ele é por dentro e qual é a adaptação que a gente vai ter que fazer nele. Então vamos lá. Olha a bateriazinha dele. Vou querer usar ela original, mas ela é bem... bem fraquinha, né? É só 500 mAh. É pequenininha até. É pequenininha até. É pequenininha até. Vamos lá. A plaquinha é bem pequenininha, simples, bem pequenininha mesmo, aqui vai pro motor, aqui vai pro motor da direção, a gente tem que ver, ali tá o cardanzinho da tração. A gente tem que ver como é que a gente vai adaptar um servo aqui, né? Vamos analisar aqui pra ver como é que a gente vai fazendo. Bem simples, né? Pô, bem da hora aqui. Vem com esse aqui, negativo aqui, passou o interruptor. Pra eu ver aqui, ó. Como eu dizia, eu vou botar um LED aqui, ó. Como aqui, aqui já vem, isso aqui dá pra usar também, deixar ele aqui pra você usar. Vem dizer que tá mal colado isso aqui. A gente tem que dar uma coladinha ali certinho nele. Esse circuito a gente vai usar pra outro projeto, né? Olha isso tudo aí, vamos ver aqui. Tá muito show, cara. Bem simples, né? É bem justinho. A gente tem que cuidar na hora de tirar, porque deve ter parte de tração dele. Tem até amortecedorzinho, umas coisas. Vou ter que analisar como é que eu vou fazer isso aqui. Tem até amortecedor. 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 talvez medindo aqui o senhor para encaixar aqui sim dentro aqui a gente pegar engrenagem que nessa ponta aqui ó também que a parte de cima né o sérgio quase encaixa aqui em desencarça para ficar meio torto vamos ver o que a gente vai ter que fazer e as modificações que fizeram mostrando para vocês e aí galera beleza então voltei aqui para mostrar para vocês adaptação que vai ter que fazer é bastante coisa eu consegui adaptar ele certinho tem que cortar gente aqui ó de lado vai dar para ver aqui ó e não tá rente nesse a gente conhece aqui ó é que esse aqui vem mais alto e tem outro que fica aqui ó para segurar o motorzinho aqui né eu optei para coisa lá para não entrapalhar a tração aqui né e o servo também eu tenho que tirar os dois bracinho dele que segurei a engrenagem que eu fiz o motor eu vou ter um parafusinho na ponta e é compridinho só tirei engrenagem do motor botei o parafusinho na ponta do servo também tá segurando aqui pelo parafusinho na ponta do servo ele vai aqui ó assim e não é tive que cortar aqui atrás também lá no fundo e no fundo aqui ó cortei essa parte aqui ó foi com alicate mesmo essa parte aqui foi com alicate né tem que tomar cuidado para não quebrar mais nada onde vai o parafuso aqui também tive que tirar fora aqui ó né e aqui ó hum deixa eu ficar achando aqui e aí 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 tá cheio ó e esse lado aqui ó aqui nessa parte de cima também cortar bastante coisa não e eu tirar essa parte aqui ó caso que essa partezinha aqui né mas desse lado aqui ó não tem um chanfradinho né onde fica o parafuso cortar até lá ó gente com esse corte aqui né aqui também teve que cortar aqui né que aí o servo cabe certinho aqui ó você vai caber certinho aqui ó vai ficar retinho com aquele parafuso aqui né que isso aqui é onde vai o eixo da daqui ó segura o eixo aqui né aqui eu fiz o meu soldador de que corta plástico né tem dois né um para stan e o outro para plástico aí eu consegui fazer esse corte mais preciso sem quebrar nada né vou fazer forçar pode quebrar aqui pode quebrar esse pedaço aqui né então tem que tomar cuidado aqui para para não quebrar nenhum pedaço porque aqui segura a roda né é bem trabalhosinho mas a gente consegue fazer né aí eu vou ter que colar agora o servo aqui no lugar né vou colar ele aqui né ele vai ter que ser colado aqui ó e antes disso né antes de colar aqui eu tenho que botar o a tração dele aqui né antes de eu colocar o servo ali depois ele não sai mais dali né a tração vai aqui ó a tração vai aqui né aí o servo vai aqui embaixo da tração e assim e é isso aí vou montar ali e eu já mostro para vocês então pessoal ó tive que fazer esse chanfrado aqui ó um chanfradinho no canto do servo porque senão ele bate aqui ó em cima disso aqui tranca aqui a tração aí vai ter que ter chanfradinho ali para não bater em cima ali ó não sei se vocês vão conseguir ver né por isso tem chanfradinho ali por isso tem chanfradinho ali bem sensível aqui no canto do chanfradinho ali no canto do chanfradinho ali no canto do chanfradinho eu vim trazer para vocês que eu tive que modificar de novo a direção dele daquele jeito que eu tinha feito com aquela engrenagem ali e essa daqui ó quando eu distorcia o servo a direção mexia muito porque ficou muito reduzido aí não dava curso para fazer a direção virar para cá aí seguindo aquele processo que eu fiz né para colocar o servo pode seguir fica bem certinho né fica perfeito só tirar aquela engrenagem aí eu tirei aquela engrenagem a modificação foi feita aqui ó a modificação foi feita nessa peça aqui ó ela vai vir com um ressaltozinho aqui né aí eu tirei aquele ressalto e botei ó aqui nesse pininho aqui ó eu furei e botei um um ferrinho que o ferrinho pega lá no no pino do do motor né do servo né aí eu fiz aquele buraco lá bem grande né eu fiz o buraco bem grande na verdade ele é comprido né ele ocupa uns dois os dois furos só que tem que puxar ele mais para cá ó porque na hora que ele gira ele traz o a pecinha para cima por isso que tem que ter essa folguinha né ela não vem tanto para cima na hora que ela gira para lá e para cá aí agora antes ela só vinha metade né originalmente ele só ia vir aqui e parava aqui vinha para cá ó agora ele tem mais curso né agora ele encosta ali e encosta lá né encosta aqui e encosta lá ele tem mais curso para cá para lá ele vai virar mais né mas essa foi a modificação que eu tive que fazer né vocês podem seguir o que está lá naquele naquele vídeo né faz pela engrenagemzinha para ele ficar bem retinho bem certinho né que vai dar certo aí depois só tem que mudar a engrenagem se quiser já fazer direto assim beleza ah e antes de colar o servo tira a molinha que fica ali embaixo ali ó da tração tem um parafusinho que segura a molinha que regula a direção né para ela puxar mais para cá mais para lá né tem que ir obrigado a tirar né para fazer esse sisteminha aqui aí ficou bem certinho agora não está ficando bem engraçadinho já e anda hein gostei isso só com uma bateria ele tem uma força bem legal depois eu mostro o vídeo para vocês e é isso aí então e aí galera beleza vim trazer o circuito montado já no carrinho né onde vai ficar a bateria resolvi botar essa que ela é maior né a capacidade dela do que 500 mAh que era o original para poder ter uma boa autonomia no circuito né já que tem o arduino plaquinha bluetooth o servo para alimentar né aí aqui ó eu tive que cortar o plástico fica aqui e o plástico fica aqui ó para poder encaixar essa plaquinha aqui né essas plaquinhas aqui né aqui vai ficar a bateria ela cabe certinho aqui dá para fechar ele certinho né eu vou deixar o esquema elétrico aí para vocês também né bem detalhadinho certinho e depois eu vou fazer a ligação do farol e do da minha luz né atrás né que ela vai ficar acesa né que no original não tinha né mas vai ficar legalzinho eu acho né então é isso aí e aí pessoal beleza ó vim trazer para vocês o circuito montado eu fiz o teste com essa bateria ele não ficou bom ficou perdendo o sinal não consegui controlar ele por causa que o motor puxa muita corrente aí o ar vindo desliga e fica falhando o servo trava a gente não tem o controle e a gente precisa ter para fazer o drift energia constante né no motor e a bateria aqui não estava dando conta de alimentar tudo como eu não tenho outra bateria não cabe outra bateria dessa no carrinho né tem que posso botar uma daquela ali né uma de câmera de fotografia ou de drone né vocês podem usar duas e usar com oito volts né que já tem no canal como fazer oito volts ali o esqueminha ou fazer igual eu fiz aqui né é só para poder ver como é que ele vai ficar né eu estou usando essa daqui para alimentar o Arduino todo o circuito e o servo e vou usar o original dele né para alimentar só o motor traseiro né aí tem que engatar direitinho lá na na placa lá ó então eu peguei engatei direto esse conector aqui né que vem o original na placa né eu encaixo a bateria aqui eu botei um liga e desliga ali dentro né ali dentro ali ó quando eu quiser desligar eu vou ligar e para ter mais um controle né aí funciona de boa porque essa aqui só vai alimentar o motor né que é uma alimenta lá vai alimentar o seu motor e essa daqui vai alimentar todo o circuito não vai precisar força tanto não vai puxar tanta carga dessa e não vai coisar o Arduino né e é isso aí que eu fiz né mas se vocês quiserem fazer certinho faz com 8 volts que vai ficar bem forte também e ele vai ter mais carga né aí vai dar para fazer é alimentar o circuito inteiro né com 8 volts essas aqui não consegui fazer o que eu tenho aqui eu fiz assim e parece que vai dar certo eu já trago o teste para vocês dele desse jeito beleza então pessoal esse é o esquema elétrico 8 volts ele é de 8 projetos por isso que tem mais coisas e aí galera como é que ficou o carrinho há um adesivo do canal não pode faltar então pessoal vim trazer para vocês como é que ficou aqui embaixo as baterias a plaquinha lá carrega de dentro ficou um pouquinho pesado e essa aqui é a que vai direto lá para o controle ela fica assim cabe certinho aqui dá para fechar certinho só que ela ficou com um pouco pouca duração ela é bem pequena 500 mAh mas funciona vai ficar tipo o original a força original só que ele está com mais peso por causa da outra bateria aqui dentro então eu aconselho vocês a fazer com 8 volts mesmo aí vai ficar top se vocês quiserem eu posso até trazer um vídeo mostrando ele em 8 volts como é que ele fica né mas ficou bem show já vou mostrar para vocês aí como é que ele ficou então pessoal vim trazer para vocês como é que ficou o carrinho já dá notificação vou ligar ele aqui ele sempre faz isso não sei se é do código se o professor Helder pode clicar aí nos comentários aí eu fico agradecido né vamos conectar bom e também professor eu giro para lá eu giro para o outro lado não está o certo está girando o contrário tentei modificar o código mas não consegui fazer ele funcionar certo do mesmo lado para cá ele devia virar para o outro lado para cá ele devia virar para esse lado se o senhor puder explicar como fazer para modificar eu sou agradecido como eu falei como eu falei é o farol bom e aí e aí e aí Se botar oito volts, eu acho que fica mais forte ainda a lanterna, né? Ó, eu acendo aqui. E assim ficou. Acho que com oito volts ele vai ficar melhor. Já trago pra vocês aí os drift que ele faz. E assim ficou. E aí 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 E aí